Existe uma nova forma de fazer anúncios para o WhatsApp utilizando o Facebook. É uma forma mais inteligente e que ela foi construída para que gere mais resultado para você. Então mesmo que você nunca tenha anunciado no Facebook yet, se você seguir o passo a passo que eu vou te mostrar, você vai ter bons resultados. Evidentemente que eu não estou garantindo resultado para você porque isso depende de cada negócio. Mas se você seguir o passo a passo, você vai ter uma campanha muito boa. Por que é inteligente subir uma campanha no WhatsApp, por exemplo? Porque ela tem uma taxa de conversão maior. Portanto, tendo uma taxa de conversão maior, ela vai te gerar um custo menor. E principalmente para quem está começando a anunciar, isso se torna um caminho muito interessante. Eu fiz a... Utilizei a inteligência artificial, que é o que a gente vai utilizar para criar a nossa campanha. A gente vai utilizar essa ferramenta que tem mudado a forma de fazer negócio em todas as áreas que a gente conhece. Então aqui eu pesquisei para te dar uma média. Então 9% de conversão, 20% de conversão. E aqui, a minha experiência prática, a gente chegou de 30% a 40% de conversão. A cada 10 conversas que a gente fazia, a gente fechava 3 a 4 pessoas. Então uma taxa de conversão bem alta mesmo. O primeiro passo aqui é a gente clicar em criar campanha. E aqui qual que é o objetivo que a gente vai selecionar? O objetivo mais qualificado. Qualificado, porque dentro do Meta, um dos parâmetros que ele decide como que ele vai encontrar o seu público-alvo e entregar aquele resultado que você está buscando é o objetivo. Então se você quer vender, por mais que você vai levar a pessoa para o WhatsApp, é importante você utilizar seu objetivo. Olha aqui para o lado. Aqui a gente vai ver mensagem Instagram e WhatsApp. Então é uma campanha que adequa a esse sentido que a gente vai trabalhar. Depois você vai fazer o que? Você vai clicar em continuar. Aqui você não vai utilizar a campanha de vantagem. Ah, mas Alex, a gente não vai utilizar a inteligência artificial? A gente não deveria estar utilizando essa campanha? Não nesse sentido. Eu vou te mostrar onde que você vai acionar a inteligência e como que você vai estruturar isso. Então você vai colocar a campanha manual, no caso, e vai clicar em avançar. Beleza. Qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Colocar a nova para a sua campanha. Então a gente vai colocar aqui a campanha WhatsApp. E aí que está, aqui embaixo a gente vai acionar a inteligência dessa campanha aqui, que é o orçamento de campanha de vantagem. Aqui ele vai usar a inteligência e eu vou te mostrar como que essa inteligência vai funcionar para ajudar você a ter mais resultados. Então tem uma estrutura aqui que eu vou te mostrar, fica atento. Então a primeira coisa, você vai acionar aqui e você vai colocar o orçamento dessa sua campanha. Então, por exemplo, vamos supor que você vai gastar, pelo menos, R$30 por dia vai dar R$900 no mês. Isso daqui é o mínimo que eu sugiro no meta. Selecionou R$30, você vai clicar em avançar e aqui a gente vai dar nome ao nosso público, tá? Então aqui é o nome do público. Aqui a gente vai configurar outras coisas. Então a primeira coisa que a gente vai configurar é o local de conversão. Se a gente quer mandar a pessoa para o WhatsApp, a gente vai selecionar app de mensagens. E aqui, eu estou sem a vinculação do WhatsApp, por isso que está assim. Então se o seu estiver assim também, você vai ter que vincular. Como que você vai vincular? Clicando aqui, conectar conta. O seu WhatsApp tem que ser o WhatsApp Business. O meu não está aqui porque ele está em outro lugar. E como esse é o gerenciador de aulas, aulas eu costumo não vincular muita coisa. Eu vinculei aqui o Instagram para a gente poder simular algumas campanhas. Então a primeira coisa aqui, você seleciona o objetivo aqui de WhatsApp, tira o Instagram e o mensagem. Inclusive, se você não me segue lá, alexlopesck. A gente vai colocar, maximizar o número de conversas. E a gente vai colocar aqui a questão da programação para o dia seguinte. Então se a gente está subindo para o dia 11 aqui, a gente vai colocar para o dia seguinte. Vai colocar o horário de início que você pretende começar. E a gente vai seguir na nossa campanha aqui. Aqui no controle do público, é importante você prestar atenção nisso daqui. Que é, se você vai anunciar nível Brasil, você pode colocar esse público Advantage. Aí você pode colocar sugestões de público e trabalhar a sugestão que você acha que se enquadra no seu público-alvo. Alex, não vou trabalhar. Vou trabalhar algo mais restrito. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, mudar opções. Feito isso, a gente desce aqui. E aqui a gente vai segmentar para a sua região. Editar. Tira nível Brasil. Clica aqui em adicionar localizações. Selecionar endereços. Coloca aqui o seu endereço. Fazer correspondência. Achou. Adicionar. Beleza. Adicionei local. Vou colocar o rádio de atendimento. Vou colocar 4KM. Beleza? 4KM aqui. Segmentou? Coloca aqui questão e idade do seu público-alvo. E gênero. Clica em editar para modificar cada uma dessas opções. No posicionamento você vai trabalhar automático. A não ser que você tenha certeza absoluta qual que é o posicionamento que faz mais sentido para você. Se você quiser alterar, você vai clicar em editar. Colocar manual. E vai modificar da forma que você achar melhor. Depois você vai clicar em avançar. Você vai adicionar aqui a mídia. Você pode colocar carrossel ou imagem ou vídeo. Vai depender do que você está buscando. Vou colocar essa imagem aqui só para a gente exemplificar. Continuar. Beleza? Coloquei a imagem aqui que é o meu anúncio. Você vai colocar seu texto principal. Normalmente eu utilizo o modelo AIDA. E aqui em enviar mensagem no Instagram. Vai estar enviar mensagem para o WhatsApp. Você mantém isso daí. Beleza? Qual que é a parada que você vai fazer? Você vai fechar aqui depois de você ter segmentado tudo. Vai clicar em conjunto de anúncios. Vai selecionar o teu público. Vai clicar em duplicar. Aí você vai colocar aqui duas cópias. Duplicar. Fecha aqui novamente. Aqui você está tendo 3 fragmentos do mesmo público. Você não modifica absolutamente nada. É para você entender o que a inteligência vai fazer. A gente tem o público 1, o público 2 e o público 3. O que ele vai fazer na campanha de orçamento Advantage? No primeiro dia ele vai gastar. Vamos supor que esse público aqui tem mais chances de dar bom. Ele vai gastar mais nesse público do que nesse. Ele não vai dividir assim 10, 10 e 10. No primeiro dia talvez ele gaste 20 aqui, 10 aqui e 0 aqui. No outro dia ele gasta 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui. No outro dia ele gasta aqui 5, aqui 25. Vai depender muito do desempenho de cada público que é o mesmo público só que você está fragmentando ele. É como se você estivesse pegando fatias diferentes do mesmo público. Eu tenho feito isso daqui e tem funcionado legal. Agora é o seguinte, se você quer dominar os anúncios online, quer aprender a fazer dinheiro de verdade anunciando na internet. Seja você um infoprodutor, um afiliado, um cara que tem um negócio local, um dentista, eu não sei. Você quer anunciar e quer tirar o melhor proveito disso daqui. Eu vou deixar o link, o primeiro link aqui para você clicar e conhecer o nosso curso Fórmula Ads. Com menos de R$1 por dia você consegue ter acesso a um curso completo que vai te ensinar do zero ao avançado fazer tráfego pago. Inclusive lá tem módulos extremamente interessantes como gatilhos mentais, lend pages de alta conversão e várias outras coisas que vai te ajudar bastante.